Olá, presidente! Antes de começar, eu queria que você falasse para as pessoas curtirem o meu canal, pode ser? Não vou provocar ninguém. Não, não é provocar, é só pedir para curtir o vídeo e que ative o sininho. Essa frescurada toda. Não é frescura. Babaquice? Que babaquice? É que eu tenho que falar para quem está assistindo se inscrever no canal, entendeu? Tem que falar, discretamente, mas tem que falar. Bom, agora que eu já dei o recado, presidente, podemos começar a entrevista? E vamos em frente. Presidente, você está tirando todos os ministros. Tem que botar para fora, esculachar. Desse jeito, quem o governo vai deixar? Vai deixar alguns malucos aí. O que precisa para ser ministro? De exame antivírus, pô. Só precisa de exame? E outras coisas mais. Tipo o quê? A questão de armamento. Armamento? Mas não seria importante que a pessoa tivesse qualidades? Eu estou me lixando. Mudando de assunto, você diz, por exemplo, que não é homofóbico. Mas se te convidasse para ir para uma sauna gay, você toparia? Bota o nome de fantasia. Ah, para dar uma disfarçada. Sempre foi um cara manjado. Bom, e já estando lá dentro? Depois veio a sacanagem que ia ser. Aí o que você faria? Ia pedir para sair. Pedir para sair? Para não ser surpreendido. Por quê? O que os caras querem é a nossa heborróida. E como que se sentiria lá dentro? Igualzinho a tomar trepinos. Será que é assim? Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. É, vem uma trozoba e qualquer um fica acoado. Tudo, tudo veio para mim a retaguarda, tudo. É, realmente, aí seria uma situação complicada e eu nem tenho palavras. É como disse, se não me engano, o Magratate, né? Puta que o pariu. Puta que o pariu? Não, presidente, eu acho que ela não falou isso. O Reagan, não sei? Não, nem o Reagan. O FHC falava no passado. É, o FHC pode ser que tenha falado mesmo. E o Aécio? Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. Ah, e falando em droga, e o Palmeiras? Eu que escalei o time, porra. Ah, por isso que o Palmeiras não tem mundial. Você sabia disso, né? Eu não sou informado. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Tá, então você não sabia. Vai fazer alguma coisa? Vou interferir. Deixa o Palmeiras pra lá. E os teus filhos, como é que estão? Os merda, eles sempre. Ah, mas você não chama eles de 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5? Porque não existe A-5. Eu falei 0-5, não A-I-5. Se bem que teus filhos falam a merda, né? Eu ia dar um puta de um recado pra esses bostas. Ah, e qual que é o recado? Mas pra puta que é o pariu, porra. Ah, então se precisar, você dá um corretivo neles. Porrada, sem problema nenhum. Eita. Ponto final. Presidente, por essas besteiras que você fala publicamente, é que você se ferra. Ah, não deve falar publicamente. Deu falar como? Ah, sinceramente, você fala muita merda. Por exemplo? Por exemplo, você falou que o povo tinha que cagar um dia assim, um dia não. Não custa nada. Você tweetou o Golden Shower. Não tem nada demais. Você falou que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. É uma realidade. Realidade. Você mandou a imprensa calar a boca. Eu fiz a cagada. Pelo menos disso você assume. Falei algo que eu acho que não tem problema nenhum. Como que não tem problema, presidente? Mas por quê? Ah, porque tá errado. Tem que falar, pô. Mas são meios de comunicação, tipo a Globo. É uma putaria. Que? Putaria. Mas não pode falar assim. É a bosta da Folha de São Paulo. Aí, ó. Isso também não pode. Desculpa aí. Ó, é por isso que eles ficam putos, tá? Por exemplo, quem na história já falou mais bosta que você? Che Guevara. Fidel Castro. Falta Setung. Ah, mas também em cada exemplo, né? Ou talvez o Lula, né? É. Aí eu concordo. Bom, vamos pra um bate-bola rápido? Tudo bem. Então vamos lá. Coronavírus. Todos devem ter. Um babaca. Haddad. Só ele. Ou talvez o Lula, né? Sérgio Moro. Acabou o mandato. Mandetta. Acabou o mandato. Nelson Teich. Acabou o mandato. Sobrou alguém? Esse bosta desse governador de São Paulo. Falando em bosta, um bosta. Haddad. Só ele. Ou talvez o Lula, né? Padaria. Vou pra lá. Raul Seixas. Ele é maluco. Kid Bengala. Ele é genocida. Papai Noel. Não existe. STF. Os merda. Lula. Prisão. Um hobby. Putaria. Golden Shower. Já tentei. Pandemia. Deu merda. Falando em merda, um merda. Haddad. Só ele. Ou talvez o Lula, né? E pra encerrar, e o Real? Não vale porra nenhuma. Muito obrigado, presidente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Lembrando todo mundo que trata-se de um vídeo de humor, ok? É ficção. Aliás, comenta aqui quem que vocês sugerem pra ser o nosso próximo entrevistado da live. Pode ser um político, pode ser uma celebridade, pode ser um jogador de futebol. Não importa. O importante é que vocês participem. Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho. Não tá inscrito no canal? Por favor, se inscreve. Agora. Vai. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!